Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí no título do vídeo, sim, esse vídeo é do noivado do meu irmão. Estou iniciando aqui agora porque vou fazer algumas lembrancinhas, vou ajudar lá na decoração, o noivado dele vai ser na praia, vai ser uma surpresa pra noiva, ela não sabe que vai ser pedido em noivado. E aí eu e algumas amigas dela estamos ajudando o meu irmão nessa missão, né? E aí eu como uma boa youtuber, não perco a oportunidade de gravar conteúdo, estou gravando, né? Esse vídeo pra vocês acompanharem como é que vai ser, tá? A gente vai estar fazendo decoração de noivado na praia. Esse vídeo também é um vídeo muito bom pra quem está pensando em noivar na praia, né? Vou fazer aqui alguns biscoitinhos, vou começar a fazer agora. Hoje o noivado vai ser amanhã, hoje é uma segunda-feira e o noivado vai ser na terça, tá? E aí vou fazer aqui os biscoitinhos e já vou começar a gravar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Já vou pedindo pra vocês deixarem um like, tá? Pra me ajudar. Se inscrever se for novo e ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. As lembrancinhas que eu vou fazer serão uns biscoitinhos de maisena, que é uma delícia. É super fácil de fazer e tem um custo-benefício também muito bom. Eu vou estar deixando a fotinha aqui pra vocês darem uma olhadinha. Aí eu vou estar usando maisena, eu peguei essa caixinha aqui de 200 gramas e peguei esse aqui. Serão apenas 20 lembrancinhas, então eu creio que eu não vou estar usando as duas. A princípio eu vou usar essa de 200 gramas, com a caixinha de leite condensado e margarina, tá? Esses são os ingredientes do nosso biscoitinho. Na verdade eu acho que eu vou fazer com essa maior, né? Acho que dá certo. Com a maior e se precisar de mais, eu pego a outra. Enfim, são esses os ingredientes. Peguei aqui uma tigela, tá? Vou botar aqui, ó, o amido de milho. A princípio, vou botar meia caixa de leite condensado. Ó, botei o leite condensado e depois eu botei três colheres, ó. Colher de sopa mesmo. Tá aqui, ó, de margarina, tá bom? Agora eu vou misturar tudo e vou ver o ponto. Tem que ficar no ponto o tipo de massinha de modelar. Caso não tenha ficado, tenha passado do ponto, eu vou botar mais maizena. Caso fique muito molhado, eu vou botar mais maizena, né? E caso fique seco, eu boto o leite condensado pra dar o ponto, tá certo? O ponto, gente, ficou um pouquinho mole. Botei mais maizena. E lá vim aqui, ó, como uma boa ajudante que é. Meteu a mão na massa, não foi, ó lá. E tá aqui me ajudando. O ponto da massa é esse aqui, gente, ó. Tá vendo? Bem lisinha. Sem colar na mão. Eu tinha esquecido de falar pra vocês que levava açúcar. Por essa quantidade aqui, eu botei duas colheres de açúcar, tá? Porque vai variando muito da quantidade que você for fazer. Aí eu botei duas colheres de açúcar. Tem gente que bota ovos também. Mas eu não costumo botar e eu não botei. Agora eu vou fazer os formatinhos de coração, tá bom? Peguei aqui, gente, uma tábua. Tá limpa, tá? Essa tábua quase nem uso ela. E vou estirar a massa. Não tem um rolo. Vou estirar com isso aqui, ó. Estirei a massa, gente. Não deixei tão fina e nem tão grossa, tá? Porque esses biscoitinhos, eles não crescem muito, não. Porque não vai fermento nele. Aí eu vou fazer um formatozinho aqui. O restante, quem vai fazer é a lavina, que ela quer ajudar. Só pra vocês verem, né? Como é que vai ficar. Vou fazer o restante, depois eu tiro tudo. Olha só, gente. Biscoitos cortadinhos já no formato de coração. Minha ajudante aqui, ó. Me ajudou no estante. Fizemos. Eu untei a forma com maisena. Tô sem farinha de trigo. Eu untei com maisena. E agora eu vou levar até o forno. Dois mil anos depois. Oi, gente. Vim daqui atualizar vocês. Ignorem, ó. Minha cara, né? Toda destruída. Tô aqui antes de ser tempo pra não desmanchar os cachos, né? Que o cabelo tá finalizado. Estou aqui na função, ó. Tô embalando os biscoitinhos. Acabei nem mostrando a vocês, mas eu vou deixar uma fotinha aí. Que eu acho que eu tirei de como ficou. E aí, tô fazendo as embaladas. Vou virar aqui a câmera pra mostrar a vocês. Olha só, gente. Eu comprei esses saquinhos assim, ó. Tá vendo? Pra botar... É, como eu disse a vocês, é uma lembrancinha simples, né? Com custo-benefício muito baratinho, muito bom. E fica lindo. Aí, eu fiz os biscoitinhos em formato de coração. Aí, botei dentro desse saquinho. Botei seis unidades de biscoitinho. É, por enquanto, eu tô botando o durex aqui, ó. Pra ficar bem fechadinho, né? E vou amarrar uma fitinha, tá? E uma tagzinha. Quando tiver tudo finalizado, eu venho aqui e mostro a vocês novamente. É, não? Olha só, gente. Fiz aqui um brigadeiro. Acabei nem mostrando a vocês. Que o dia tá bem corrido. E eu acabei esquecendo. Mas fiz um brigadeirinho. Tá aqui o granulado. Ó, as forminhas. São poucas unidades pra fazer. E aí, eu vou tá enrolando aqui. E compartilhando aqui com vocês. E aí, eu vou tá enrolando aqui. O que eu... Enrolei alguns brigadeiros aqui, gente, ó, passando agora no granulado pra botar nas forminhas. Ignorem a minha cara inchada, minha gente, minha voz, tô um pouquinho gripada, mas eu vim só explicar pra vocês. Eu não consegui mostrar, né, a gente ajeitando a decoração, porque foi uma correria só que vocês não tem noção, entendeu? Mas ficou tudo muito lindo, eu gravei todos os detalhes e vou tá mostrando aqui a vocês agora. Gravei também a reação da noiva chegando, dele esperando ela, ficou tudo muito lindo, muito lindo mesmo. E enfim, acompanhem aí, tá? Let's take it slow, where you go, I go too, and if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You ask me how we got here, cause you don't know how. You say we're taking on water, do you always say you're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries as before. Let's take it slow, where you're gonna go too. Oh, meu Deus. Pode ser? Pode ser. 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 Entra um susco no meu olho Não sei Não mesmo Espera aí, Natal Fez até a unha Sabia, né? Fica apertada? Agora você que bota na dele Muito bem Vindo aqui agora a gente encerrar o vídeo pra vocês Mas antes eu quero mostrar a vocês como ficou, né? O resultado da lembrancinha que eu acabei não conseguindo mostrar na correria Vocês viram aí no vídeo, né? Elas fazendo parte da decoração Ficou a coisa mais linda, mais delicada do mundo Mas eu quero mostrar aqui a vocês com detalhes, tá bom? Assim ficou, gente, a lembrancinha, ó Ficou a coisa mais linda Super delicadinha Com os biscoitinhos, ó, dentro do saquinho Botei aqui a tagzinha, ó Com as iniciais deles A data do noivado E a fitinha na cor do tema Eu achei lindo Achei bem delicado Perfeito, amei demais E esse foi o vídeo Foi muito emocionante Eu amei demais Desejo toda a felicidade do mundo Pra eles, né? Pro meu irmão e pra minha cunhada Que Deus abençoe ainda mais o relacionamento deles É um relacionamento lindo Deus abençoe infinitamente mais E quero estar presente no casamento, né? Fazendo muitas lembrancinhas pro casamento deles Porque eu amo, né? Fazer, amo participar E enfim Já estou ansiosa pro casamento Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, tá? Se inscreve se for novo E ativa a notificação Pra não perder nenhum vídeo Vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo